E na mecânica da Keta. Não, essa não! Vocês não podem se separar, são melhores amigos! Éramos amigos! Nosso relacionamento acabou aqui! Será que pode fazer um desses pra mim, por favor? Meu furgão foguete, eu. Claro! Mas fazer um furgão foguete leva tempo. Me dá quatro segundos. Tará! Seu furgão foguete particular! Cô de nome, o furgão de bolso. Isso aí! Agora eu posso entregar pães no meu furgão sem você! Tanto faz! Isso é exatamente o que eu queria! Uau! Tem bastante espaço aqui. É, e respeita o meio ambiente. O furgão de bolso é totalmente alimentado por gás natural. Então, dêem uma olhada na minha emissão de gás. Tchau! Sabe, Sway? Podia provar que você é o mais sábio e tem um papo bem franco com ele. Ah, eu vou provar que eu sou o mais sábio, sim. Deixando ele pra trás, entregando os pães! Batalha dos entregadores! Jogador 1, Sway, Sway! Pronto? Vai! Tá bom, Sway, onde é a primeira entrega? Bom, Sway, temos 50 unidades de pão de... Temos 50 unidades de pão de espaguetes com molho para o Central Park dos Patos. Onde fica o Central Park dos... Fim de jogo! Jogador 2, Badu-se! Pronto? Vai! Seu brioche melado, senhor! Oh, que maravilha! Mas eu pedi 6 unidades. Isso aí! Mas só posso carregar um pão por vez. Eu já volto com os outros 5. 2, 3, 4, 5... E 6! Tão... Moçado! Ah, frango frito! Fim de jogo! Paduce, eu só queria dizer que... Sem você hoje... Foi o melhor dia de todos! Ah, é? Digo mesmo, meus clientes choraram lágrimas de alegria quando entreguei os pães. Meus clientes disseram... O pão tem um gosto muito melhor sem o cheiro do Paduce. Estragando todo o sabor! Jenny Quackles me beijou... No bico! Eu não acredito! E comemorar numa casa de um sapo? Muito bom! Ainda mais depois que eu fiz algumas reformas na casa. Bom, acho que você tá feliz, então. Estou! Eu também! Ridiculamente feliz! Furgão Foguete! Entregando pão no Furgão Foguete! Meu nome é Sway Sway e este é o Paduce! É é é! Uufuhuhuhuh! Uufuhuhuuu! Entregando-